Ô titio, eu vou arrancar essa meia pra descer de outro motivo, é, eu arranco essa meia pra chupar o dedinho mesmo, é, a mamãe tá aqui mesmo, o tio arranca meia, arranca essa luva pra chupar o dedinho, né, é, eu vou fazer assim, eu vou pegar meu pedinho aqui ó, do deuso, é, vou arrancar esse meia senhor, arranca essa meia aqui ó, mamãe não tá aqui mesmo ó, 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 vou arrancar pro chupar o dedinho, é, senhor, ó, 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 é, vou chupar o dedinho agora, mamãe não tá aqui não, é, Nem mamãe nem papai, é, é, eu morro em teu pé, é, judeuzo, ô titio, eu vou ficar nessa casa, é, não é, judeuzo, Ô meu deus, ô titio, eu tô chamando irmãozinho, é, é, eu tô chamando irmãozinho, titio, é, ô meu deus, ô titio, vai ser assim, ô meu deus, ô meu deus, ô meu deus, é, É, deixa eu chupar dedinho, né, depois eu crescer só pra parei, é, pra arrumar dentinho, né, é, 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 brrrr, é, Ah,, meu deus, ô teus, ô meu deus, 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 ô ô meu deus, ô, ô titio, eu vou chupar o dedinho, mamãe tá aqui mesmo, é, 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 Hum... Êêêêê...